Vá a terra Vá a terra Vá a terra Amém. 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 naubut da extensão é então queia a imámod é um outro chique ou é naubut da extensão é ou é queia é então o queia então o queia 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 queia Primeira iluminaria é o que um Gifts ou de Reix 귀 Isso é isso. E aí que quando o alairo começa a fazer alguma coisa, se for alguma coisa, então, se for alguma coisa ação não há mais um assinante. Porque eles não estão passando se que no alairo não está. Agora eles estão passando. O alairo no alairo! O alairo no alairo! Mãe o alairo! A alairo no alairo! Então, se for alguma coisa ação, não está passando. Então, essa é uma situação ação. Eu sou a palavra de Jesus, eu sou a palavra de Jesus, eu sou a palavra de Deus. se derrickhyر, semajjnete que aí é que há? Sala-fára, daily life em, juros que os canos de rosa morada em meu bem, o que o ritmo de rosa morada se perjuice O que vocês acharem, vocês acharem, eles estão a estudando. E quando eles acharem, eles acharem que eles estão a seu ato. Tem muito anos de cada um histórico, muito prodigio, muito ouồng 밥os, não viajarem na fala, não viajarem na는ha, não viajarem. Eles Schoolon que todos os assistem. Este é um líder, quando eles se acharem assim, se você irá fazer essa por causa deles também, Então, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar. Se derrubar, se derrubar, se derrubar. Se derrubar, se derrubar, se derrubar. se derrubar, se derrubar, se derrubar, se dessa derrubar. O cara de complementar bem errado. Não. E se você perguntar, se você perguntar, se você perguntar. Se você perguntar, se você perguntar, se você perguntar. Se você perguntar, 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 se você pergunt e o que eu estou com os braços isso é um prazer isso é um prazer e o que eu estou com o orgulho e o que eu estou com o orgulho se pode perder e aí se a gente não está 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 mas quando ele aqui fora ou isto 안ira não existe já tinha nenhuma恥 classroom não há com a bee offense não é quando quando gez questão doose quem corvalha estava e tira a manzil de antia Ele era DOG e apoia da sonora o empate imam atamidhi na kia imam atamidhi na kia imraheim ke imtihano pa zamacina zoro imam atamidhi na kia imtihano chiwa imam atamidhi na kia imam atamidhi na kia imam atamidhi imam atamidhi na kia imtihano eFamo Adha öbato pehla imtihani maal se hula dúsra imtihãn jãn se hula tísra imtihãn aulad se hula اور dixi isso tem tretibe queim de admi com dunia-verd qui temam coisas em mal muito piara de lékin agar jãn com ben jai então admi mal luta atas 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 jãn se zyada koi shai pjari nai hai mga dunia me ek shai jant se zyada pjari hai hum goye aulad baab 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 �ib Sobrema, quando Ibraheim estava em casa por um lado em um dia muito forte, ele virou um grande se caja. Ele disse que fosse uma liga, e, aqui até eles acabaram dos caminhos. Então, os caminhos de sa de que ele��, ela oculta uma loja e muito forte, mas Ibraheim estava de se sustentando as coisas que o dia, eowatt l'habitante desde o arrax por arrax eowatt eowatt o arrax eowatt 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 o arrax enabras abrahim o arrax que ele dizia que ele é muito simples e handsome que ele é tão bonito como um homem. Ele é assim tão bonito que ele é tão bonito. Ele é muito linda, muito linda, mais linda é assim, mas ele não vê nem um direito, ele é muito bonito, mas ele disse que ele tem que buscar em caifia de tempo. Ele disse que ele tem o rindo e saído e o que ele tem que se ver. E o nosso ato baixo, ele olhava... E assim, o ouvinte está a palavra que o ouvinte estava bem. E ele levante do Padrerus, ele pegou al-l-Qudus e-Rab o Al-Mulai. Ele disse que ele estava no iria. Ele disse que ele disse que eu vôo o Senhor e o Senhor... Eu não disse nada mais ali, ela só respondeu às vezes. Eu chamo de voluntária, Mil Politics para dizer ao pheiten que ele me remove. Indica que ele me carora em julم, julious. Indica que ele fatty e como os oyentes... Invite desde o momento... me carora em Genderia. Ibrahim passando, muito alegre claro que ele disse, se respondeu ao pushubar... Fundes dehyunazol... É que eu só toco a mão. eu quero falar eu quero falar que eu sou que ele conhece eu quero falar eu vou dar 1 afro esta minha grandeza é que ela é que ela é que ela é que ela é ela está ela está para sambri ela se ela é eu ela é ela é ela é ela é eu 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 não consigo vermos que todos os homens baixos. Ele é no sur-se abrahame. Eles estão tendo a minha vida, deles na parte. Salawan, Benja, A smith. Salihau, Am andas, infundi. Am andas. Todos os homens e procuroam. Eles têm deslubado, eles estão trepando. Os homens médianos, os homens médianos. Os homens médianos são feitos. Então, os homens médianos foram feitos. quando a gente não sussou claims daquia, disse que a garota, que a gente não está afirada do que não possuem nos quehamos que nós possuem. Mas quem diz a gente não. A gente diz que o dia se aproveitaria para fazer isso. Ele nos viu em direto em cima e disse que ele disse que a gente me conhece. Mas eu não tenho ideia de um dia. Eu disse que a gente não vai tentar fazer isso. Que tu sou? Que tu sou? Ele dizia que eu não te acenso em colinor. Eu dizia que eu não conheço. Eu dizia que eu não tenho colinor. Eu disse que eu não conheço. Ele disse que eu tinha tentado em tiens de amor ou que o Senhor tem mais de amor. Ele disse que você esteja a alguma coisa com o Senhor. Ele disse que eu tenho tentado em covid-19. Ela é mém gara aheum m aareem 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 Doutora imtihana isso é só estava. Dúseira antiga E ele Hansa E ele falou Que ele disse E Abraim E ele quem dele E ele disse Nombre E vai Abraim Guava Ele O que é que ele falou bravo de nada... Não veio ânimo ou não, ele deu de morte. Não foi uma morte dele, ela não foi. O que ele deu morto. Então foi isto que ele deu nước. Ele deu de morte, ele deu morto. Isso foi isso que ele deu morto. Vamos começar aqui. Agora, se Deus te deu uma morte, Ele vai levar esse processo não, orificando O que ele quer dizer que ele estava em uma mão de peça, ele estava em um lugar, então ele estava em um lugar, ele estava em um lugar. Eles perguntam que ele está em um lugar para o que é que ele estava. se você quiser Não é só a resposta, não é só a resposta. Jibraim perguntando, não é só a resposta? Não é só a resposta? Se dizer sim, então, você pode dizer que nós somos, nós somos, nós somos, que Jibraim não é ali, não é? claro que tal, Deus dá formar te elas, Ami, EIDA has said, que certo, para que todo mundo, não temerving do março! Mas que cercemos, Nosqu ciekasеถêm, a vida, Então para você transformando a nossa voi gestão do tubo da O que é o que é o que é o que é o que é? ficar no cheiro tem de rar não fique com ele não fique porque se não o bacheiro esse vídeo não se derrita não do que você ter quem tem o excesso se não ofcionei eles não ter que o excesso o que o excesso não é o excesso se ter a no raro com o excesso e olá o salão se amando o sacrifício se amando ele se arrasou mas o salão o salão o salão Deus abençoe, Deus abençoe. 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 Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. é que sempre era meio que 3 dias e 18 anos que 1,2 dias correntinhas o que as pessoas que são ou não que não tem que uma pessoa que está que está que está que está que este tipo de طetyções que eles têm que estão ou as pessoas que estão ou não que osickedos que estão ou não que os estudos ou não a gente já viu que o rei amin vai ter uma vez que outra que Deus 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 definita e o 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 assim, ela se acordeu, ela se acordeu. Allah se acordeu, não se acordeu. Já que se Jena bebe Monsa, que já acordeu, se acordeu. E voando os dois. Essa é a outra outra outra. A terceira outra outra outra, que o nome é que a vida de que ele se acordeu. Então, os dois três tereis que o nome é 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 que ele se acordeu. то عزیزان и гераз hitler ہم agercohalde dekhen to اسci coi hjacied nada s abis hafim mi chaike tu vai é abzao jua jib hamana non-nabis ka chai parapher na hai hamarhi e nabis ki zahat kia pará pa hamai ha 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 a minha casa me dee filho que eu posso dar-lhe a minha carça ou não então eu faço-lhe a polis para ela, eu tenho uma chance de irá ou não eu faço-lhe a polis e não vou pegar-se um homem de galha essa dança mas os irmãos e não vos irmãs 이다 como blabar nao só o cheque díaz, qu plugging e amar muda de agersam olha uma com unhune baINKE ou bap 把它 bap Amém. 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 que um Standing ... ... ... ... ... ... ... então o nosso pai também dizia que o pai disse que ele dizia que o pai disse que ele dizia que ele dizia que ele dizia a casa então quando a mina está no arremato e abraham também conhecia que ele não conheceu que ele não conheceu não Ibrachim em dhokie se não Ismael em dhokie rebahim Ibrachim eu brOS e dois se um dos homens, um dos homens, um dos homens, um dos homens. 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 que ele te ha esquecido. Como é isso aí. Como tem a vida esposa, a baleza, quem quer Deus fazer isso? A baleza não é a baleza, a baleza, não é isso. Você acabele de Deus? Isso é um questionado. Cabeça Por conta Cabeça Camara Camara Cam vota Camara Agora nós temos mais de nada a tirar de nada a gente Doutora, a vida a emoção Nós temos mais de nada a gente Hoje temos mais de nada a gente Nós temos mais de nada a gente Agora temos mais de nada a gente Nós temos mais de nada a gente Nós temos mais de nada a gente Nós temos que isso é um desagradar Ele disse que namorando Ele disse que amamado Ele disse que é que amamado É uma amamado E amamada ора de rastro-memorante Ele tem mais de nada a gente Ele está sempre a introduction Àquem-te de l CONDURAD Ele tem vários Jahn, Crabah again! Jahn, Crabah again! Então, Imamos aisee pode dar-nosco que não seja ou seja Mãe lhe o nome do globo Disso Mãe lhe a gente que está em casa, o que é? Hoje está aqui o que é o que é? Hoje está aqui o que é a vida? E se torna. E os lugares não estão a passar. Então, eles estão em torna. Mas o que é o que é? Mas o que é o que é? Os homens são os homens. Eles têm que se chamar. Então, ele vai dizer que o que é o que é? Que o que é o que é? O que é isso? uma pessoa que não se nosибa e nos liberta. Mas uma pessoa que não se desculpa. Mas ela não se desculpa, que não se desculpa. Ela não se desculpa. Ela não se desculpa, ela se desculpa. Mas dizera que alguma coisa errada, E aí E aí Transcrição e Legendas Herculina E aí Ele mencionou que ele tinha um filho de uma alma, então ele era um filho de um filho, quando eles vantos nos levantaram, ele disse que ele tinha um filho de uma alma, e ele fugiu com ela. Elisalá, 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 Elisalá Ele dizia-la aqsar vishdalloh que Ibrahim que lhe Ismael que lhe dhumbah a gaya a gaya Hussain Allah que piare hodas que lhe dhumbah que lhe não a gaya que esse sábado não é que é que é é é que 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 é é que é Ibrahim que é que é que 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 , é em questão nem a em 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 Examinor sete-se. Ele tinha uma conversa com a conversa. Ele tinha um balanço para fazer uma forma de fazer uma forma de fazer. Examinor tem uma forma de fazer. Se a companhia é um parter, um aluno, 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 um aluno. Não há Jobs na tal coisa. Como esta na fabricante, um aluno, um aluno-examinador no real-examinado, um aluno. Isto não tem muita coisa para fazer. Essa examinor em um local�로. O tipo 7 não é comparação, ihm lead-se para fazer. é examinar que você conhece que você aprende ou não. A semana passada, você sabe que você não sabe. Se você se tornou um balanço para fazer isso, você sabe que você se tornou. E se você não tornou certo, você não sabe. Então se você se tornou, você se tornou, se tornou, se tornou. Se você não se tornou, então se tornou. que isso é um problema que tem que fazer isso que o que é? Depois de estudar isso, se você ouça, você tem que entender. Então esta ação que é a actualidade não está. Ela se torna com uma coisa que é uma coisa que ela não está. Real life-se, não tem ela não. Então, Ibrahim do momento em que ele era um problema. E aí partida, o dinheiro é a 이�یus que é a wink. O que trabalha sendo a real, o que trabalha dönéndIDA천 é real. O que aguardem God complement se uma linha que o mesmo é real, o que que lhe dá um bom Marketing é real, um pequeno red kob banana, um posto e real é real. Tensei com a real. Então você trabalha quandoва mudando, quando vocês entrames em throne或是 � que tinha eles ter sido concorrentes reais por exemplo, e se você não entender elesham nem falhas por aí mesmo. Quando você fizer uma questão de falha pornô mídia amada a 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 Amém. aqui mas ela se senti mas o mundo não mas mas o mundo não é mas que ele não se engano. É isso que ele não se engano. Isso é isso. Já não se engano, ou não se engano. Mas dois falamentos. É isso que eu tenho dois mecanismos. dois bade-bade-nabias. O que é um grande abraço. O que é um grande abraço. E um grande abraço. O que é um grande abraço. O que é um grande abraço que Deus O que é um grande abraço. A até dos� Rabi depois que seu grande abraço. Até mesmo que Deus dia e 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 Subhahajur Yadid ki shikast Ka ilan to osi wahto gaya Jambur Hussain ke pása Shikastai Yadid Ke ilan keliye abad ki dhruvot Nei tii Isilie que dunia me hemensha Insan Gharibhi se devolet ki taraf gaya Taklif se aram ki taraf gaya Maut se bhaq Ke zindagi ki bada me jana cahata Karvala me uldta ho raha Baiti dhariya te Piyas ki taraf bha raha ya Badahir Zindagi se maut ki taraf bha raha Badahir Qatil se Hinaam se qatil ki taraf bha raha Or ye ne kyeye ga Que akhlaqi dhmao Ta joa gaya Pani pe raya da Rast te peh ahsan kiya Léada akhlaati dhmao Me a gaya Akhlaati dhmao Me a garata To bheito ko ghar bheita Phrir aata Bhe liye ki Aadmi a gher kisi Usiwant te pahdke Akhnik jahan dhenne Bata yaar ho jaye To hapne bheito Bheni lhe gaya Tum haana jana Ma tum nadar nana Hame Mujburi hai jana Pudha Léada akhlaati dhmao Me a gaya Hak ko Hak ko Bاطil ko Bاطil Bاطil Sambdh gaya He Aad joh joh zindha Raya gaya Bho Mar gaya Or aad joh shaheed Hog gaya Bho Hame Hame Shindha Hrishan 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 Kira bhi Tarih zawa Hay Kira Jep Shans Se Hay Hato ko Jodh Raya Hrishan Sarko Jukai Pahil Kuzh Deel Deel Nenki Ki Kira Me Hau Mujhe Maafi Bile B Nenki Bas Adirat Kira E aí 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 E aí